Bom dia, bom dia, o dia 27 de fevereiro de 2024, olha, que coisa linda, vai ser um dia com essa imagem linda aqui no Santa Afonso só, vai ser o dia né, olha que coisa linda, que beleza Santa Afonso, vai fazer 3 meses, 3 meses a fazer aqui, olha, olha a situação, vem mesmo Olha por outro ângulo, coisa linda, vai fazer 3 meses, 3 meses, eu fui querendo rir, que é complicado, olha, você não tem culpa não do povo jogar o lixo aqui não, mas isso aqui é metralha, tá vendo, aí o pessoal varre, a rua, bota onde, lixo, no lixo né, então olha a situação, olha pra aqui Tá virando lixão mesmo, o Santa Afonso, fala Ramon, bora Eu vou dizer, eu vou andar um pouquinho aqui e ver o que tem de errado, beleza, olha pra aqui, olha pra aqui Ali embaixo tem mais, olha, na rua pode ter mais ali Tem que amanhecer o dia assim, rapaz, com vocês, não tem jeito não, isso Bom dia, bom dia